oi pessoal pelos conceitos né 11 de vídeo vamos comentar aqui né só comentar né rapidinho aqui tá gente não dá muito é o reflexo da retentando a gente só que achou do vale bom né será que eu gostei deixa o like favorita se inscreva no canal e o sininho tá pessoal que não sabe tá pois a vez dos pica-pais dos sim vão pra lá agora né quando o foco aqui eu falei vai né não tá oi gente oi beleza beleza eu gostou mate gostei foi bom né foi bom né nossa velho oi você traz com as coxinhas ontem sim você gostou das coxinhas gostei uma delícia é é bom que fez na hora que lá é feito na hora o chá que se repetir né que a mãe do outro preocupado com a gente que a gente não está mais no instagram é é preocupado eu também estou preocupado com a sério ela está aqui não quer responder mas não está nem online mais a série é essa ele não está nem online mais que eu acho que ela me desbloqueou só o que no whatsapp também não está falar com o doc outros um canto como ela está lá para o toque vai dar certo é isso fala para ele aqui falar para o doc e outros que está acontecendo com a série o certo 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 mesmo só oração o skin já está doente já está tendo contato mais que ele está doente com o vídeo eu vou dar pouco cair com o ruan o inscrito está doente mas sério não sei nem que não está respondendo mais está online mais eu fiquei uma hora esperando a série responder mas não respondeu também assisti parado domingo passado até agora não respondeu nossa velho eu também olha o mensagem que pra pra ver namorado não estou respondendo mais é não não estou mais online é o meu é o meu também ela está mais o lado foi presente o registro usando esses anos e agora do que não seja gente é chato só pai não ele é chato que ele fala bobeira não fala nada precisamos para mim namorado não responder aí eu não coisa assim eu vou ter que ir lá nela ela está tá bem vou lá não quer responder mensagem é acontece que eu vou responder mensagem que parece que sumiu e sumiu parece que sumiu né não quer responder mais o ativo são doido o ativo são doido alguém estava lá batendo no pano ele só não é um vulto um vulto você orou ronzinho ori ontem aí tem que orar viu não tem esse sonho ruim eu não senti nada não não tá dormindo eu vi o ar rápido falou assim o atador do marrom aqui na hora tá eu já tenho um sonho cobrir todo mundo tá flutuando é não soube se que teve aí eu não soube se precisava coisando aí né de repente eu não soube se não tem que ser o ato de recente seu pai seu pai pai não é não que eu não quero responder não tá nem aí vai lá sem ele ver tô ele não importa que eu saio eu vou lá eu vou lá hoje é vai lá hoje vou lá Sabe que essa Covid não acabou É A mãe do outro tá preocupada com a Cint Eu tô preocupado com a Cint Você tá preocupado com sua namorada? É É uma gente boa? Gente boa demais, é bacana essa minha mulher É É muito bem que beijei Beijou a fêmea Beijou na boca Sim Ela beija na roda três vezes Tem que saber o que tá acontecendo Porque se Se trata de não responder mais a mensagem Ela também Deu a culto Deu a culto comigo É Simplesmente Nenhum acordo se vai Nem que a gente pense Né Jackson? É Seu namorado tá bem? Tô bem, meu namorado Tô falando comigo Nossa, ele não quer falar isso comigo Falar pro Doc Roots Como que a Cint Tá? Em vez do Doc agora é dia 5 de julho E a Cint A Cint A Cint Ela mora no Japão A Pink mora no Japão A Pink mora no Japão Márcia Ela mora lá nos Estados Unidos Ela mora no Japão É longe do Japão Muito longe dos Estados Unidos É Estados Unidos é longe Porque o Japão é mais desfastado É na Europa Ela não é Europa É É Europa É Europa Ela não é Europa Chinês Ela é chinês É japonesa É É japonesa Sua namorada é japonesa É Simplesmente É Eu preciso de contato com todo mundo aqui A gente não espera A gente é chato Me livre É A gente é chato Hum Simplesmente, né Os carros do Resident não fazem nada Por isso que eles Tão fazendo coisas erradas Por a gente se irritar É É Desse jeito É, sério? Fá desse jeito Dá com grosseria Ixi, já assinei Grosseria ninguém afasta Uhum A gente tem grosseridade É E não vê como os outros estão fazendo A gente tá fazendo os outros E não vê com as patas das pessoas É Acho que tudo sim É Marte, dentista é quando? Júlio que vem Ah tá Júlio é meu dentista Ah tá Julho que vem É, julho que vem Dia 4 de julho Que é o dentista Ah sei Vai ser no domingo Vai ser um vídeo longo De 4 minutos Ah Aí vai ter só um vídeo só Um vídeo só de domingo Porque 40 minutos É longo demais É muito longo É Tô preocupado Preocupado demais com a série Não sei nem que ela vem Simplesmente por tretura É Ela é consoladora É E a gente também significa Eu já tenho nem paixão com o que vai dar A gente não sabe como vai ser esse dia Esse dia marcante pra todos nós Simplesmente A série nunca saiu do gravou dela Eu acho que ela tá bem ali Ó O Instagram dela tá aqui Eu vou seguir ela aqui Vou seguir Ó Eu segui ela Aqui ó Eu segui ela É Segue ela E você aceita Vê o que Ave Maria Desde domingo passado Ela não tá aqui Parece que o cara tá falando com a gente Nossa Eu tenho sentimentos Porque simplesmente não Deu a geral É Graças a Deus Graças a Deus Que o Júlio tá chegando É Você vai comandar o vídeo né Eu vou comandar o vídeo Do dentista Ah tá Eu Uhum E vai ser daquelas É Vai ser daquelas É Você sabe mexer com o dentista? Sim Então sabe o meu dente pra mim Sim Exatamente É Mas bagulho assim Mas é doido Não é mal os bagulho Mexer com o dente É difícil Mas eu sei É Você dá conta? É Mexer com o dente É meio fácil que já pensa né É Mais fácil que já pensa Uhum Ainda é difícil pra você É A gente sabe o que vai acontecer Uhum Vem McDonald's vai fechar Vai parar Uhum O McDonald's Da nosso mundo Vai parar É Que Vai dar de licença McDonald's Falando aqui Não é mentira desse povo Uhum Fica perto de nada As coxinhas Eu já comprei com os jatos Uhum As coxinhas em cone Ah tá Aí eu tava indo lá Comprar uma lá Tá bom Porque eu tava comendo Lá em cima da barriga Hambúrgui Hambúrgui grande Hambúrgui pequeno Tá um pouco Tá muito Puro aqui É Então tá Dez minutos já Vou acabar o vídeo Agora Uhum Já O sumar E Ferdito Nesse lugar Mate também Nossa Na morra da minha Não quer responder Então gente Prazer Uhum Uhum Ah meu Deus Pazemi Uhum Eu nunca penso Que vai ser um mundo Oi pessoal Tchau vocês Tá pessoal Eu vou acabar o vídeo Por aqui Tá A gente comentou aqui Uns comentários aqui Bem inscrição Pra vocês Tá Será 11 mil de vídeo Tá pessoal Até mais Até quinta Tá Tchau vocês